Quando estiverem prontas, podemos começar. Meus amigos, finalmente é a hora do tão aguardado ensaio para a entrevista de admissão do colégio. Mas quando é a vez da I.O. responder as perguntas, chega até a ser assustador. O Colégio Éden é uma das escolas de maior prestígio do país, e ainda levam em conta seu status social e nível cultural. De início, diga seu nome e endereço. Endereço? É onde você mora. Ah, eu moro aqui! Senhorita Ania, o que faz nos seus dias sem aula? O meu papai não gosta de me levar pra lugar nenhum. Então fico aqui sozinha assistindo o meu programa. Senhora. Pois não? Com que fim você escolheu o Colégio Éden pra sua filha? Com hemorragia? Ou será que com parada cardíaca é melhor? Talvez para todas as respostas? Eu não sei, traumatismo craniano. Incrível que ela tenha criado um irmão normal. Já completei inúmeras missões, mas é a primeira vez que me sinto sem esperanças. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição. É nóis e tamo junto.